É o que vocês gostem. É bem legal. Verdade. Vamos lá. Coloco aí na tela para vocês várias figuras, várias imagens. Então, eu tenho aí a abelha, o batom, o copo, a máquina fotográfica, o lápis, a zebra, uma gota d'água, um pingo, né? E a girafa, certo? Então, a atividade vai começar. Qual é a atividade? Eu vou mostrar para vocês aí na tela uma tirinha com várias imagens. Observem. Estão vendo? Eu quero que vocês respondam para mim, dessa tirinha aí, qual é a imagem que se repete duas vezes. Viram? Então, vou colocar a próxima tirinha. Observem. Qual é a imagem dessa tirinha que se repete duas vezes? Vamos para a próxima imagem. Observem aí. Qual dessa sequência se repete a imagem duas vezes? Que imagem que é repetida aí? Muito bem. Vamos para a quarta imagem. Observem as imagens aí. Qual é? Qual dessas daí que se repete duas vezes? Vamos para a próxima. Observem a tirinha aí. Qual é a imagem que se repete duas vezes? Responderam? Estão acertando? Me conta. Vamos lá. Próxima imagem. Qual é a que repete duas vezes? Muito bem. Agora vamos para as respostas. Na primeira imagem que a tia colocou, a que se repete é a abelha. Depois, a que se repete é a abelha. Depois, a que se repete é a abelha. Depois, a que se repete é o copo com líquido e canudo dentro. Muito bem. Depois, a que se repete é a girafa. Boa! Depois, a que se repete é o lápis. Depois, a outra imagem que a tia colocou, a que se repete é a zebra. E por último, observem aí na tela. Vamos fazer juntos esse. Qual é a imagem que está se repetindo? É a máquina fotográfica. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Um grande beijo para vocês.